O que é isso? 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 Eu não conheço nunca mais para mim aqui. Você não conhece a família? Não. Apostas-as as famílias em relação à casa? Não. Você não conhece a família, deve ter uma palavra para mim aqui? Não. Eu não conheço. Eu não conheço nada. Eu não conheço. Não conheço suas famílias. Você não conhece tudo? Eu conheço tudo. Mas eu conheço ainda desde que eu estava mal. vamos ver, vamos ver. Você pensou com você como você já vai? Sim. Mas você está lendo muito difícil para o ano, porque, ou seja, você está gravando a ser uma ação, ou você está falando, ou se você está gravando a ver, ou você está gravando a ver, E... Ora, se o presidente está gravando a ver, você vai gravar? Sim. Você não vai gravar? Eu vou gravar, porque eu estou com certeza de isso, eu não vou gravar a ver, eu vou gravar tudo. para que eu venisse, daqui, eu vou gravar a wadoura. Quem você está gravando? Eu fôs 22 anos, eu fui fechando 25 anos, dezembro 2016. Você trouxe o primeiro tipo de trabalho abdômino na área com você. Sim. Por isso, porque há muitos conflitos que estão chegando até depois para o Brasil. Sim. Sim, sim. Por isso? Por isso? A gente tem relacionado a todos os dias. A gente também tem um telefone. A gente tem um telefone para mim. Porque desde que tudo isso é que a gente tem que se tem que achar, é que a gente tem que achar, é que a gente tem que achar melhor. Isso significa que a gente tem que achar para o que você tem. Ou você tem que achar? Sim. porque desde que eu dormi na frente, eu dormi na frente, desde que eu dormi na frente, eu fiz tudo em todo mundo. Você está colocando a uma vida de uma vela? Sim, desde que eu já me abriu, mas eu também me abriu. Você não vai acessar os seus telefones? Eu não vou acessar os telefones. Você quer dizer que desde que eu já me abriu, você está em casa? Sim, eu não vou acessar os telefones. Sim, eu vou pegar a roupa. Você está chegando a roupa? Sim. Ou a roupa? Sim, eu vou me a roupa. Como você faz para ir para você? Você não pode ir para a roupa, para ir para a roupa? Eu não posso fazer a roupa. A gente não pode ir para a roupa. Ou você vai vir para a roupa? Não pode ir para a roupa. Então... Isso significa que você não pode ir para a roupa, ou que você não pode ir para a roupa? Sim. E você também pode ir para a roupa. Você não pode ir para a roupa para mim? Não. Você pode ir para a roupa. Eu não gosto mais de roupa. Eu vou pedir na roupa, para o endorado. O que você faz? Explique-nos. A gente faz isso. Porque eu não sei que é muito bom. Eu não sei que eu tenho muita doença. Eu tenho que ter um problema. Eu tenho que ter que ter que ter que ter. A gente que vai ter que ter que ter. Eu tenho que ter que ter que ter que ter doença. O que você faz? Eu estou com uma coisa de fazer com você. Eu estou com uma coisa onde está. Eu estou com uma coisa de fazer. Você disse que é que você está na hospital? Não. Você está na hospitalar? Sim. Você disse que são todos vocês que estão capazes de fazer um médico ou fazer um hospitalar? Ou que não tem muita coisa de lavagem? Para fazer um lavagem? Para fazer um lavagem? Para fazer um carbo para fazer um café. Você disse que está no trabalho porque não tem rímino. Você tem rímino de fazer um hospitalar tudo isso? Muito bom. Eu não sei porque não tem pessoas que estão fazendo isso. para mim. A gente pode falar na Sionl 7, mas... A gente pode falar na Sionl 7, mas... Nós não podemos fazer uma entrevista com essa gente, que tem bons samaritans, tem bons gente que tem que ir lá. Eles têm um bagalho para nós, mas nós mesmo, nós estamos fazendo isso para nós. O telefone está sempre disponível? Porque o serviço militar é o outro. Sim, o telefone está sempre disponível. Sim, o telefone está sempre disponível. Sim, o telefone está sempre disponível. Você tem que fazer isso para nós? Sim. Como você está? A Martiniere. A Donica. Você está 24 anos? Sim, 25 de dezembro de 2016. O telefone está? 46, 33, 47. Ok, eu vou pensar que você está queimando aqui, o telefone está aqui, quem sabe? Eu vou pensar que... Não se falar com quem estávamos, ou se você estávamos lá, ou se você estávamos lá, ou se você estávamos lá? Sim, vocês estão fazendo isso? A gente estávamos lá? A gente estávamos lá. Ok? A gente estávamos lá, então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. o que é o WhatsApp? o que é o WhatsApp? o que é o WhatsApp? a gente que a gente tem telefone sempre com a charge pois eu posso que a gente sempre com ele ok, muito obrigado muito obrigado